Vem cá, aproveitar que estão os dois e eu queria perguntar o seguinte. CPMF, quem é contra, quem é a favor? Eu só conto criar um tributo de forma isolada, porque a carga tributária já é alta. Nós temos que achar caminho para aumentar o financiamento. Primeiro, achar caminho no orçamento. Se não tiver caminho no orçamento, que nós possamos pensar uma contribuição mais vinculada dentro do sistema de reforma tributária. O que está em discussão é CSS dentro da emenda 29. Não é dentro da emenda 29, tem que ter desoneração. Para criar um tributo vinculado, tem que ter desoneração. Não pode ter aumento de carga tributária. O Brasil já tem carga tributária elevada demais, está certo? Para ter esse argumento, que precisa de ter mais tributo para aumentar... Teria que tirar algum outro tributo. Tirar algum outro tributo. Eu acho que não dá para criar nenhum novo tributo sem fazer uma reforma na saúde no Brasil. Tem que mexer no sistema. O sistema não está funcionando. Eu fui prefeito da cidade, sei dos problemas, todos os prefeitos sabem. Então é necessário vincular esse debate sobre a questão do financiamento a uma reforma na saúde no Brasil.